Olá pessoal, deixa eu aproveitar para aproveitar essa deixa aqui que o Robson, que tem um brilhante canal, canal que bomba, canal super conhecido, me deu essa colher de chá de vincular um vídeo do Intermat, que é um canal que não tem fins lucrativos, não visa nenhum tipo de auxílio financeiro, apenas ajudar vocês, me deu essa colher de chá de postar o meu vídeo lá no canal dele, Robson, muito obrigado, Deus te ilumine sempre, você tem duas profissões lindas, você é um cara maravilhoso e eu tenho muito orgulho de ter sido seu professor, tenho muito orgulho e tenho mais orgulho ainda do seu sucesso, que aliás para mim não foi novidade, quando eu bati os olhos em você, pelo seu esforço, eu vi que você ia longe, e vai muito mais longe ainda, bom, eu postei uma playlist nas vésperas da prova da SpaceX e poucas pessoas da importância, parece que é de graça nesse país, não tem muito valor, mas eu fiz a minha parte, então eu trouxe uma questão aqui de 2019, eu não tenho a prova ainda, não vi a prova ainda, o que eu estou vendo são alguns comentários no YouTube, quem vem acompanhando o meu canal, sabe do quanto eu insisto na questão de quando você olhar para um polinômio, verificar se a soma dos coeficientes do polinômio dá zero, se der zero porque uma raiz é 1, todo vídeo meu de polinômio, gente, tem isso lá, dá uma olhadinha lá que tem, tá, todo vídeo meu de polinômio eu falo isso, então essa questão, bastava o cara olhar e ele ia ver, ó, 1 menos 1, zero, menos 2 mais 2, zero, uma raiz é zero, acabou, acabou, uma raiz você já tinha de graça. E uma outra coisa que eu insisto muito com os alunos é, gente, é a necessidade de saber fatorar bem, bem, saber fatorar bem, estou vendo soluções aí, sem criticar, né, mas soluções inteiramente desnecessárias, inteiramente desnecessárias, tá, isso é uma faturação do agrupamento das mais simples possíveis, olha, basta você grupar, ó, o x5 com menos 2x4, você já sabe que 1 inclusive é raiz, tá, você já sabe que 1 é raiz, mas eu até chutei isso de lado, até deixei isso de lado, tá, grupei esse com esse, vou grupei esse com esse, certo, tá lá, nos dois primeiros, você pode colocar x à quarta em evidência, o que que você vai obter? x5 por x4 vai dar x, menos 2x4 por x4 vai dar menos 2, e aqui, ó, pra forçar o aparecimento de x menos 2, você coloca menos 1 em evidência, x menos 2 igual a 0, tá, já está fatorado? Não, fatorar é transformar em produto, ali não é produto ainda, então eu não fatorei, agora, se eu colocar x menos 2 em evidência, aí sim, eu fatoro a minha expressão, x4 que multiplica x menos 2, dividido por x4, a x menos 2, menos, aqui vai ficar, menos 1 igual a 0, gente, repara, fatoração, mais nada, fatoração, né, fatoração, ó, pra esse produto ser 0, x menos 2 tem que ser igual a 0, ou x à quarta tem que ser igual a menos 1, tá, aqui, ó, eu já vou ter outra raiz, ó, a raiz x igual a 2, repara que eu sabia que 1 era x igual a 1, e eu nem usei, nem usei, fiz questão de nem usar, e agora, as outras duas saem dessa equação bi quadrada incompleta, olha lá, x à quarta menos 1, bastava você chamar x2 de y, x4, x4, seria y2, e a equação caía nisso aqui, ó, y2, menos 1, igual a 0, y2 igual a 1, y é raiz quadrada de 1, mais ou menos 1, agora é que vai aparecer a tal raiz 1 lá, que eu nem usei, fiz questão de nem usar, ó, x2 igual a 1, implica em duas raízes, ó, raiz quadrada de 1, mais ou menos 1, certo? Então eu já tenho uma, mais duas, três, só faltam duas, porque o polinômio é de quinto grau, x2 igual a menos 1, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 1, x igual a mais ou menos i. Então estão aí, ó, duas, quatro, cinco raízes. Logo, as raízes dessa equação são menos 1, 1 e menos i e 2, tá? Então, moçada, olha lá no canal e você vai ver que todo vídeo meu de polinômio, eu repito essa questão da soma dos coeficientes C0 e ressalto a importância de você saber fatorar bem, tá? Saber fatorar bem. Aí eu não precisava mais nada dessa questão, mais nada. Mais nada, não precisava mais nada, tá? Era simplesmente saber fatorar que você enlouvia a questão tranquilamente, tá bom? Robson, mais uma vez, obrigado pela força, né? Espero que o canal seja valorizado pelas coisas que a gente coloca aqui no canal, né? Um abraço, até a próxima.